Olha que fofinho o nosso panda! Mano, do nada a multi começa ela gritando e eu vou saber como, Zé. Mano, é que eu grito coisas diferentes pelo menos, né? Ah, o cara amarelo ainda tá aqui, mano. Opa, galera! Voltei! O cara amarelo! O prefeito da cidade! Falando nisso, trago novidades. O prefeito amarelão tem novidades. Hum, o que você andou a fazer ainda? Vocês se lembram que no último vídeo eu prometi uma coisinha, que na verdade era uma coisuna. Você fez? Hum, me acompanha. Ah, essa pirâmidezinha que eu fiz! Essa é a pirâmide colossal que tu falou que ia fazer! Essas duas para, porque olha só, deixa eu falar um negócio aqui, tá? Eu não tive tanto tempo assim, mas essa pirâmide ela tem um crescimento temporal. Ela vai crescer muito tempo, entendeu? Ah, tá! Todo dia ela cresce um pouquinho. Peraí, isso aqui é um camelo? É! Juntos! Eu acho que tá meio estranho esse camelo, hein? Eu tô com toque, mano. Eu vou tirar os cactos daqui e vou colocar no bioma que você criou. E tá, era a próxima tarefa que eu ia fazer, entendeu? Mas se você quiser me ajudar, é super bem-vindo, ajuda aí. Ah, eu sou, né mano? Eu sou quase o meu prefeito também. Obrigado. Se vocês tiverem ouro também, galera, depois eu vou botar aqui em cima, ó. Um blocão de ouro pra ficar bonito. Deixa eu achar lá. Aí o cara quer que seja chique o negócio. Não, ele quer que seja uma pirâmide... Que faça ajuda. Mano, realmente tá parecendo um zoológico a nossa sala de baús. Tá cheio de bicho aqui dentro. Não, é a prefeitura isso aí. Tá bom, Miss. É assim que o prefeito cuida, viu? É. Nossa, velha. Eu cuido com muito carinho daqui, tá? Meu Deus, tem muito bicho mesmo, mano. Eu falei, velho. Tipo, tá absurdo. Isso aqui é um zoológico e uma prefeitura, mano. Meu Deus. Que isso, mano. Foi de vocês duas, tá? Ó, tá rolando até um totem ali em cima. Agora sim, moleque. Aí, ó. Meu Deus. Pera, pera, pera. Agora, olha quem vai sair dentro da pirâmide. É uma pirâmide hospital, tá ligado? Olha quem vai sair dentro da pirâmide. Ou uma pirâmide árvore de natal. Ahn. Bom dia. A Cleópatra. Mesmo. A Cleópatra nada. A faraó, tá? A faraó. A Cleópatra. Vai embora, Manu. Vai embora, Manu. Vai embora, Manu. Eu vou até sair de novo. Pera que agora vai ser igual a faraó. Ahn. Quem ouça incomodar o grandioso sono do faraó? Ahn. Vai pra dentro da pirâmide. Ai, Miserra. Ô, Muth, você deu um upgrade na sua casa, Manu? Mano, eu dei uma trabalhada na minha casa assim e demorou bastante. Olha isso. Ó, tá virando negócio. Mano, a Muth não se contenta com coisa pequena, né, Manu? Ahn. É que eu falei. Ah, ela tá fazendo um negócio gigante. Eu vou fazer uma mansão boladana. Olha na frente daquela... Daquela... Tu achou feio, Ami? Não, achei bonito. Achei conceitual, Manu. Com certeza? Eu não sei se eu acho bonito ou feio isso. Eu achei muito bonito, Manu. De verdade mesmo. Essa mansão tá no conceito de Paris, onde eu aprendi lá em Harvard e Yale. E esse tipo de construção arcaica, ela tem o costume de ser... Bem... Bem legal. Ô, vem fazer um tour pela minha casa, Manu. Eu dei uma evoluída nela. Vamos ver, vamos ver. Vou fazer uma mesa aqui, ó. Tipo de entrada, sabe? Vou colocar umas coisas na entrada. Não, bloco de ouro não, Manu. Ai, tá tão lindo. Uma televisão de ouro, isso? O que que é? Não, não. Eu gosto de chamar de... Isso aqui, gente, pra vocês não sabem, ele é um porta incenso, que eu comprei pra Bibi. Ah... E aí ela... Incenso. Aí quando ela chegar em casa, ela pode botar um incenso aqui e vai energizar a casa inteira dela. É, porque só não tá vindo umas energias na minha casa. Mas pera... Olha isso aqui, Manu. Pera aí, você tá falando o que? Nada... Tá falando... Nada não. Olha aqui que linda essa abelhinha linda. Ela é tiração. E outra coisa, tá? E outra coisa. Entra, amor. Entra. Entra, Bibi. Certo. Você tá querendo que a abelha fique dentro da minha... Ah, ela botou uma abelha dentro da minha casa. Ótimo. Muito bem, abelha. Fecha, 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 fecha. Agora toma a sua energia boa aí, ó. Toma. É, agora que tem uma abelha... Mas, ó... O meu cão já tem um espacinho dele aqui, cê viu? Por que ele tá com a coleira vermelha? Porque ele é meu cão. Mult! Olha aqui em cima! A Bibi sequestrou a vaquinha! Não, não sequestrei ela. Ela é minha, mano. E ela mora aqui comigo. É comida infinita, entendeu? Ela sequestrou. Ela sequestrou. A Creuza. E a gente tem uma varandinha também. É, o nome dela é Creuza. Vai ter churrasco, hein? Tem? Vai ter churrasco aqui na varanda. Ai, tomara que seja churrasco de ovelha. Porque tem muita ovelha nesse mundo. Mano, sim. A gente só tem ovelha, véi. É, realmente. A Creuza quer olhar a vista. Olha que linda. É uma querida. Ela é uma querida. Ela é, mano. Ela fica cuidando da minha casa. Agora eu peguei essa mania de falar. Ela é uma querida. Uma querida. Ai, bebizinho. Acho que o teu cão tá com problemas. Mano, o que que você fez, Zé? Ele tem agora uma caminha de slime. Não. Tadinho, mano. Foi mal. Essa casa vai ficar perfeita. Não se envolve com essa galera. Você tá botando um pouquinho de cor amarela. Só isso só. Não, aí você coloca o amarelo na prefeitura, Zé. Tá bom. Aqui na minha casa só entra vermelho. Vamos entrar nessa casa aqui. Vai lá, ovelha. Sai da frente! Ai, eu quero uma abelha. Eu quero uma abelha de estimação também. Vocês tem uma picareta aí? Não. Tá aqui, ó. Abre ali pra ela. Olha. Entra aí, querida. Ela vai entrar. Você é uma querida. Ela não fica em casas com pessoas ruins. Por isso que agora ela tá tentando entrar na minha, mano. Eu tô tão triste, cara. Fica assim na manhã. Pega uns slabs aí. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Coloca... Peraí. Coloca nesse bloco aí. Não. Ah, peraí. Era no chão, né? Peraí! Tão consertando a parede que quebraram, mano. Deixa eu consertar. Isso aí, tá. Tá certo. Pronto, amor. Isso, parabéns! Mano, a copioma de areia tá tão bonitinho, mano. Juro. Ele tá, ele tá engraçado. E o melhor é essa lhama, tá ligado? É como se a lhama estivesse fazendo cosplay de camelo. De camelo, sim. E aí ela tá ali, parada, tipo, esperando alguém montar nela. Essa aqui parece muito mais um camelo. Parece mesmo, mano. Leva ela pra... Vou levar. Cadê, cadê? Cadê o negocinho? Puxa bagonezinho, vai. Puxa ela. Acho que não dá pra puxar quando tem alguém em cima. É que o rasor tá em cima dela. Tá me chamando de pesado, né, mano? É. Vem a lhama. Não, eu não tô te chamando de pesado. Tá me chamando de pesado na minha cara. Não, eu não tô. Pera, bebizinha, bebizinha. Faz assim, ó. Coloca aqui, ó. Vem cá. Botei ela lá dentro da pirâmide, mano. Não, não. Coloca ela aqui, ó. Vem a lhama. A Bibi quer botar todo mundo dentro da pirâmide. Nossa, a pirâmide tá cheia de bicho também. Né? Vai virar um segundo zoológico, mano. Vem a nele. Não, bebizinha. Eu fiz um totem específico pra ele. E tu me bota ela. Ah, tá. Desculpa, desculpa. Não, não, cara. A Bibi não valoriza meu trabalho, mano. Agora tá bonita, hein? A Bibi não valoriza meu trabalho, mano. Caramba, olha aqui. O prefeito. Oi. Deixa eu te perguntar, mano. Hã? O que você promete pra nossa cidade pro próximo episódio? Ah, não. Senão a gente vai fazer um impeachment. Eu prometo então que a gente vai fazer então uma montanha-russa. Não, Razor. Fica quieto. Fica quieto. Não, não, não. Você vai ter que construir, cê sabe, né? Não. Vai fazer tudo, tu sabe, né? É, não. Não, a gente não vai fazer uma montanha-russa. Aborta. Não, não. Nem passa pela sua cabeça. Sabe o que a gente ia fazer? Eu tenho os trilhos aqui, viu? 16. Ah, então tá bom. Vamos fazer uma montanha-russa agora, então. Pega aí. Agora? É, mas você não tá entendendo o tamanho da montanha-russa. russa, né? Porque a gente pegou muito. A gente tem? Tem, mano. Porque a gente pegou pra caramba aqui no Lucky Block. Ah, então eu já sei, ó. Pra trás pra cá então, ó. E se a gente fizer, a gente podia fazer, ó, quer ver? Porque a gente tem ferro. Então a gente pode fazer aqui um carrinho. A gente faz uma mini montanha-russa nesse episódio e no outro a gente pode deixar ela maior. Não, faz assim, ó. Vamos fazer ela dando um tour aqui no mundo, entendeu? Eu acho legal, mano, dando uma volta na vila. Eu já botei aqui, ó. Ah, mas só tem 16, né? É, eu só botei. É. Vou pegar mais. Tô pegando coisas novas aqui no Lucky Block, mano. Tô pegando aqui. É que a gente tá fazendo alguma coisa, né? Olha aí! O cavalo pra sua casa, Multi! Eba! Yuppi! Essa é a montanha-russa que o prefeito fez? Ela é bem legal, Bibi. Não fala isso dela. Eu achei horrível, mano. Para de falar mal da montanha-russa! É, tu para de falar mal da montanha-russa, tá? Ela é radical. Não, sério. Olha isso aqui. Radical! 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 Cara! Eita! Todo mundo pra voar! Vai, Multi! Ah! Ela tá ficando mais radical, mano! Você viu? Você viu? Não, e o legal... Meu Deus! Tá rolando treta entre a... Ah, não. Foi. A lema tava... Ela só esbarrou no caco. É, ela esbarrou no caco. Mas eu fiquei sabendo que pode ficar mais radical. Por quê? Vamos. Assim, ó. O que é isso? Pronto. Agora tá mais radical. Por quê? Porque tem uma porta. Não, é que ela é atório, mano. Mas, ó. Razor, quando você for construir... Ou, senhor prefeito. Quando você for construir, mano, eu quero aquelas montanha-russa rápida, hein. É, com esses blocos mesmo. É... Aí tu quer, é demais, tu quer, não? Não, eu não acho que é demais. Eu achei que o Razor ia fazer uma piada. Porque a Bibi falou, senhor prefeito. Aí eu achei que ele ia falar, ah, sim, sou eu mesmo, senhor perfeito. Peraí, peraí, então, peraí. Vai, vai, vai. Repete a cena, vai. Vou dar mais uma... Mais uma chance pra ele, vai. Senhor prefeito? Oi, sim, sou eu, senhor perfeito. Foi muito bom, parabéns. Você acha, né, mano? Você já dormiu uma noite na prefeitura, mano? Eu acho que você nunca dormiu nesse mundo, né? Ainda não. Vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira vez que o Razor vai dormir. Minha primeira dormiguinha. Vai, cada um na sua casinha, mano. Ah, não, tem um cara na minha cama aqui, mano. Tem um cara na minha cama também. Sai, feio. Sai, feio. Tá louco, tá louco na cabeça. Toda noite, mano. Ou, a gente podia botar porta de ferro, né? Sim, a gente precisa construir uma casa pros villagers, mano. Colocar, tipo, como se fosse um... Um... Um hotel. Vamos fazer um hotel? Precisa fazer uma tranca na porta. Eu gosto da ideia de fazer um hotel. Um hotel. Vamos, vamos. Eu acho tudo, mano. Mas antes eu preciso fazer um negócio com o cachorro da Bibi. Pera aí. Ah, não. Não, não. Por favor, mano. O que que você tá fazendo? Nada. Vai colocar o coleira verde de novo, né? Não, 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 não. Entra aqui, não. Não tem nada pra ver aqui. Não tem nada pra ver. Todo dia é isso, maluco. Você tem inveja do meu cão, né? Você queria ter um cão. Eu queria ter um cão, mas ele não... Por que você não adota um então, mano? Porque não tem cão, a gente tem cão. No próximo episódio eu vou adotar um cão. Nossa, velho. É sobre isso. E o prefeito vai construir uma montanha-russa em um hotel. Não, eu acho que você vai ter bastante tempo até lá, mano. Não, você vai ter bastante tempo até lá, mano. Eu acho justo. Eu quero saber. Tô ansiosa. Eu acho que vai, mano. Então vai ter que tá tudo pronto, viu, prefeito? Não, ele vai fazer sozinho. E vem aí. Comentem, rapaziada. Se vocês botam o pé ou ele tá dando migué de novo. Eu também. Tchau!